Brincadeira, o América está, porque começou ontem, trabalhando na sua última semana livre do ano de 2021. Porque depois disso, o América tem quatro jogos pela frente, quatro jogos importantíssimos, onde o Coelho vai definir a sua situação. Permanência, cravar a permanência de vez na Série A, buscar uma competição internacional. Os próximos quatro compromissos do América são importantíssimos. E por isso mesmo, o América sabe que o jogo de sábado, 7h30, em Bragança, será de fundamental importância e sabe o que vai encontrar pela frente. Porque ontem eu falava sobre o América tendo uma caravana de torcedores para Bragança. Em Bragança Paulista, prestem bastante atenção, o preço mínimo do ingresso é R$ 5,00 e todos os sócios do Bragantino vão entrar de graça. Todos os sócios vão entrar de graça, ou seja, casa cheia, o América vai ter pela frente um jogo complicado. E para falar sobre isso, Patrick, lateral direito do América, é nosso convidado. Como ele projeta este jogo de sábado em Bragança Paulista? É, jogo extremamente difícil, né? O Bragantino também vem fazendo a excelente campanha nos últimos anos. Sabemos quanta dificuldade existe no Campeonato Brasileiro, mas temos essa semana, semana para trabalhar. Estamos 100% focados, com muito empenho, para que a gente possa, de fato, fazer uma excelente partida. E sim, buscar os três pontos fora de casa, porque para nós também é muito importante. Nós também estamos na primeira página da tabela e queremos pontuar. Temos quatro jogos aí decisivos. E o Patrick diz também que lições foram aprendidas da derrota para o Fluminense no último domingo. Todo jogo a gente aprende alguma coisa. Quando ganha, a gente aprende. Quando empata, a gente aprende. Quando perde, a gente aprende. E o jogo do Fluminense, acho que foi mais no detalhe mesmo. É um pênalti que a gente meio que contesta, mas respeita. O lance do primeiro gol, onde todos nós assumimos a responsabilidade. Mas sempre a gente aprende alguma coisa. E começou um zuzum-zum no meio aí, alguns órgãos de imprensa, a torcida, de que o América estaria tendo uma queda de rendimento, como aconteceu em 2020. O time empatou contra o Atlético-Oianiense, mandando no jogo com bola na trave e perdeu para o Fluminense, que é altamente normal. E o Patrick aproveitou e mandou um recado para o torcedor americano. Torcedor, a gente chegou aqui. Pelo menos quando eu cheguei, nós estávamos décimo no ano colocado. E a gente ralou, trabalhou para alcançar o número de pontuação que nós temos hoje. Todo jogo a gente desempenha, todo jogo a gente dá o nosso melhor. Tirando esse primeiro tempo do Fluminense, onde a gente foi abaixo e é preciso assumir essa responsabilidade. Todos os outros jogos, assim, a gente praticamente dominou ou teve muito igual com o adversário. Então, eu sei que às vezes vem a preocupação dos anos anteriores, coisa e tal, mas vamos deixar de lado e vamos olhar para cima. Está aí o Patrick, conosco aqui no Rádio Asportes. Não, Figueiredo, concorda com ele? E outra coisa, não seria muito drama para um time que vem de um empate e uma derrota contra um adversário, em que o América mandou bola na trave, perdeu o gol, foi o senhor da situação que foi o Atlético-Oianiense, e perder para o Fluminense com o primeiro tempo, que o próprio técnico Marquinhos Santos disse que foi o pior sobre o seu comando. Não é muito drama para pouca cena? Gostei dessa, muito drama para pouca cena. Eu acho que está certo, concordo com você, concordo com o Patrick. O primeiro tempo contra o Fluminense foi um ponto fora da curva, realmente, foi muito ruim. Na segunda etapa, o América melhorou, poderia ter empatado o jogo, depois veio aquele pênalti, que não foi pênalti, que o Heber acabou marcando, o América teve chances de empatar o jogo. E já há algum tempo, até quando não vinham os resultados, Romano, a gente sempre dizia, o América raramente joga mal. Às vezes o resultado não vem, a vitória não vem, mas o América está se comportando bem. Que permaneça assim. O segredo é a manutenção do que tem sido feito, do que vinha sendo feito com o Mancini, agora com o Marquinhos Santos. Um pouco mais de ousadia e de alternativa lá no ataque. Não pode ser unicamente dependente das jogadas do Ademir. Para esse jogo contra o Bragantino, com essa empolgação toda do Braga, vai para cima, campo cheio. Bom demais para o América, ó. Fechadinho, bola no Ademir, correria contra ataque, 1 a 0, um abraço. E aí, Alexandre, eu falava da semana livre, né? A última semana livre do América, por quê? O América joga com o Bragantino no sábado. O Bragantino quer garantir de forma direta a sua participação na Libertadores do ano que vem. Então, ele quer entrar no G4. Depois, o América recebe, no meio de semana, que vem a Chapecoense, aí já caiu, já decretada a situação da Chape. No domingo seguinte, vai a Fortaleza pegar o Ceará, que também quer definir a sua situação. E fecha aqui contra o São Paulo, numa quinta-feira, a participação no Campeonato Brasileiro de 2021. Aí, Ceará e São Paulo, briga direta por Sul-Americana. Como é que você vê essa briga e esses quatro próximos adversários do América? Olha, Romano, o que eu acredito que aconteceu com o América nessa Série A, é que o América fez subir a expectativa em relação à participação dele. Porque o América entrou para não cair, para permanecer. Só que o América viveu um momento neste retorno, e vive ainda um momento neste retorno, que fez ele sonhar com libertadores, com torcedor, fez a gente perceber que o América mudou de patamar. Então, a campanha atual do América é excepcional se a gente for considerar expectativa, objetivo e investimento. Talvez seja até acima do que todos nós imaginávamos nesse momento de Série A. O América já está praticamente fora de qualquer risco de rebaixamento. Tem chances mínimas de cair com 45 pontos. Com mais um, é quase impossível cair. Então, o América é que fez esse nível de cobrança, por exemplo, de um jogo tão ruim como aconteceu contra o Fluminense. Aumentou o sarrafo, né? Exatamente. O América aumentou o sarrafo dele. E aí, o nível de cobrança aumenta também, porque é proporcional. Agora, a campanha do América é excepcional. É o melhor desempenho do América na história da Série A do Campeonato Brasileiro. E eu incluo nisso aí, até a grande participação, lá de 1973, quando o clube avançou e fez história e teve grandes confrontos. O América faz história nesta Série A, Romano. E, Romano, só para complementar, o América continua com a terceira melhor campanha do retorno. Só está atrás do Galo e do Flamengo. E aí, o torcedor americano quer me matar, mas dê a César o que é de César Milton Naves. Muito de Wagner Mancini, que assumiu uma América que tinha feito apenas um ponto em cinco jogos disputados até então. Um ponto com o Lisca e com o Cauã Almeida, porque o Cauã tinha que assumir que o Lisca era suspenso praticamente quase todo o jogo. E o América conquistou apenas um ponto. Com o Wagner Mancini, foram 30 pontos conquistados pelo América. Então, o Wagner Mancini tem uma parcela gigantesca nessa campanha fantástica que o América faz no Brasileiro. Claro, sem dúvida nenhuma. Meio dia e 21 agora em Belo Horizonte.